Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta Muito se fala sobre quando é que vai começar essas liberações Micocrédito de mil reais, de três mil reais, até quatro mil reais Beneficiários do Auxílio Brasil perguntam Ô Alex, a gente vai poder fazer esse empréstimo Eu quero que você acompanhe essa entrevista, essa explicação, tá? Presta atenção, o SimDigital, que é um programa do governo federal A partir do dia 28 de março vai começar a liberar esses valores Valores de mil reais, valores de três mil reais Segundo o ministro Onyxel Horizonte, pode chegar até quatro mil reais Tudo sobre microcrédito, sobre SimDigital, sobre o Auxílio Brasil, agora Então acompanhe esse vídeo por completo para você entender tudo, tá? A explicação oficial, a explicação técnica Só para você ficar por dentro de toda a situação Deixa eu logo chamar aqui a atenção Para que você, logo no início, tire a sua dúvida O tipo de empréstimo será para todos, todos os beneficiários Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, para você entender Olha só, esse projeto que você está vendo aí Isso aí, é a medida provisória dos consignados É um resumo Aí fala sobre descrição da medida Amplia a linha global E aí lá embaixo, está vendo aqui embaixo o nome potenciais beneficiários Aí vem 30 milhões e meio de aposentados e pensionistas Vem mais um pouco na frente Falando o seguinte, deixa eu dar mais um zoom Para ficar melhor para você ver o que está escrito Dá mais um zoom aqui Então ele diz o seguinte Bora lá, vamos ler aqui desde o início Ele diz o seguinte, ó Lá embaixo Potenciais beneficiários 30,5 milhões de aposentados e pensionistas do RGPS 4,8 milhões de beneficiários do BPC E aqui fala de 17,5 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil O que é isso, Alex? Aqui são os potenciais beneficiários Ou seja, os candidatos que têm direito a fazer isso aí A esse tipo de liberação Ele fala também em outros pontos Sobre o impacto estimado Aí, nessa partezinha que diz Impacto estimado da medida Injeção de 77 bilhões de reais Sendo 27 bilhões de reais pelo aumento Pelo aumento Aí vem Pelo aumento da margem No RGPS 19 bilhões de reais pelo ingresso do BPC E 30 bilhões pelo ingresso do Auxílio Brasil Ô Alex, essa explicação que você está dando Eu agora fiquei curioso Isso quer dizer que é uma confirmação Que todos esses prováveis potenciais Ou seja, candidatos Terão direito aí aos empréstimos É isso? Todos Eu vou colocar aqui para você entender, tá? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está? A família está bem? Desejo um dia abençoado por Deus Que dê tudo certo para você E para toda a sua família Já peço para você dar aquele joinha Aquele like É importante você fazer isso agora Porque a gente vai se envolver com assuntos E deixar para depois termina esquecendo, tá? Faz isso agora Dessa moralzinha aqui Aqui, ó É para você se inscrever Está vendo aqui embaixo O nome inscrever Se destacar de vermelho Clica nele Fazendo isso Vai aparecer um sininho Nesse sininho Você clica em todas as notificações Para quê? Quando tiver vídeo novo O próprio YouTube irá avisar você Fez isso? Estou confiando em você Seja bem-vindo aqui ao nosso canal O canal campeão Bora ouvir logo aqui O que foi dito Então, deixa eu logo explicar aqui O SIM digital A simplificação de microcrédito Então, acompanhe logo Essa explicação básica Pelo próprio secretário Acompanhe Para você entender logo Essa primeira parte Vida de empreendedor é assim É matar um leão por dia Todos os dias O empreendedor tem que ganhar Cada dia de trabalho O crédito Seria uma ferramenta fundamental Mas quando o empreendedor Chega no banco Ele ouve o não Ouve o não Porque ele não tem garantia Ouve o não Porque ele não tem patrimônio Mas agora ele vai ouvir o SIM O SIM digital É o programa de simplificação De microcrédito Para acesso ao empreendedor Por meio desse programa 4 milhões e meio de empreendedores Vão receber crédito esse ano E para isso O governo federal Está alocando 3 bilhões de reais Do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Para a criação de fundos garantidores Que vão permitir As instituições financeiras Estenderem o microcrédito A esses trabalhadores Para que eles possam Prosperar com o seu trabalho E eles também vão receber Capacitação Oportunidade de se formalizar Com o MEI SIM digital Programa que vai dar Crédito ao empreendedor Pois essa aí foi a primeira parte Sobre uma explicação Sobre o que se trata Esse SIM digital Como você acompanhou aí O Silvio Eugênio Ele falando justamente Sobre essa situação Ele é subsecretário De políticas públicas Do trabalho Agora acompanha A explicação técnica Com outros Com outra equipe Isso foi na hora Do lançamento Da renda E oportunidade Então acompanhe Mais um detalhe Para você tirar a sua dúvida Esse empréstimo Vai ser para todos Todos Aí vai ter a liberação Do FGTS De mil reais E vai ter a liberação De mil reais Para esse público Público geral Inclusive até Desempregados Negativados As pessoas que tem O nome sujo Nesse PC Serasa E também O próprio Os próprios Beneficiários Do Auxílio Brasil Então Acompanhe Para você tirar As suas dúvidas Preste atenção Historicamente Tenta buscar A oportunidade De receber O apoio de crédito E ouve o não Ouve o não Porque não tem cadastro Porque não tem histórico Porque não tem patrimônio Mas agora vai ouvir o sim O sim digital Esse público O nosso objetivo Com eles É Garantir A oferta De microcrédito Produtivo Para isso O fundo garantidor De microfinanças Da Caixa Está a receber Um aporte De 3 bilhões De recursos Do FGTS Com esse aporte E essa capacidade A ideia É que ele possa Oferecer O acesso Ao crédito De maneira Simplificada Por contratação Digital E A medida que Esses empreendedores Forem avançando No programa Eles terão Capacitação Do SEBRAE E se formalizarão Como microempreendedores Individuais Os atores Instituições Financeiras Participantes Empreendedores Individuais E fundos garantidores Vão operar Esse programa Ele começa Com uma instituição Financeira Emprestando recursos Para os empreendedores Esse conjunto De empréstimos Se transforma Numa carteira De operações De microcrédito Mas essa carteira Ela tem o risco De crédito Esse risco De crédito Ele é mitigado Pela ação Pela ação Pela ação Dos fundos garantidores Que reduz Assim o risco Da carteira E permite Que os bancos Avancem Nas operações Sem tantas Despesas De provisão Sem tantos Custos Com isso Novas operações São contratadas O presidente Pedro e Adolfo A ordem de saque Prevista Para trabalhadores Com mais de uma conta A ordem de saque Vai ser Seguindo as contas De contrato Trabalho Extintos Com início Que tiver o menor saldo E depois As demais contas A partir do menor saldo Então a caixa Como agente operador Vai apresentar Esse cronograma De atendimento Critérios E forma de saque No momento oportuno Ok Bom Como já foi Muito bem Explicado Pelo ministro Onyx Essa medida Provisória Ela visa Além de retomar O aumento De margem Que nós tivemos Durante os anos De 2020 2021 A margem Tradicional Era de 35% Passa para 40% Além disso Nós temos Algumas inovações Importantes A primeira É a de dar Flexibilidade Dar liberdade Dar poder De decisão Ao aposentado Impressionista Em como Ele quer Utilizar Sua margem Na modalidade De empréstimo Consignado De cartão De crédito Ou do cartão Consignado De benefícios Que é uma nova Modalidade Que está sendo Colocada À disposição Do aposentado Impressionista Para concorrer Com as demais Dentro desse Poder de escolha Do aposentado Impressionista O empréstimo Consignado Hoje Tem uma taxa De juros Máxima De 2,14% Lembrando bem Que é máxima Há uma concorrência Nós estimulamos A concorrência Entre as instituições Financeiras Muitas instituições Financeiras Trabalham com A taxa Bem menor Do que essa Então Esse É o mecanismo De buscar Ter juros Menores A partir De uma Segurança Da consignação No benefício Previdenciário E da concorrência Entre Os diversos Instituições Financeiras E os diversos Meios De consignação Além disso Estamos Criando a possibilidade Do empréstimo Consignado Também Para o BPC É Era uma injustiça Que está sendo Retirada O benefício De prestação Continuada É um benefício Similar Ao benefício Previdenciário Para aqueles De mais Baixa renda E que não Conseguiram O acesso Ao benefício Previdenciário Mas É administrado Também Pelo INSS Tem o valor Mínimo Igual Do benefício Previdenciário No entanto Ele não tinha Direito Ao empréstimo Com juros Mais baixos Isso Está sendo Resgatado Essa injustiça Histórica Agora Pelo governo Bolsonaro E da mesma Forma Como muito bem Foi explicado Pelo ministro Roma Está sendo Criado Também A possibilidade Do empréstimo Consignado Para os beneficiários Do auxílio Brasil É um público Aí não vou entrar Em detalhes Em torno De 18 Milhões De pessoas Que Na sua grande Maioria Não tinha Acesso A crédito E para Conseguir Um recurso Tinha que Buscar Agiotas Em grande Parte A juros Abusivos Absurdos Então É um resgate E uma forma De garantir O que Aquelas pessoas De mais renda Tem Para também As pessoas Mais vulneráveis A estimativa De impacto Dessa medida Nos próximos Meses É em torno De 77 Bilhões De reais Sendo 27 bilhões Pelo aumento Da margem Para os aposentados E pensionistas Do regime Geral De previdência 19 bilhões Pelo BPC E 30 bilhões Pelo auxílio Brasil No total Em torno De 53 Milhões De brasileiros Potencialmente Serão beneficiários Com essa medida Então Resumidamente Era isso Obrigado Pois é Como você ouviu A explicação Detalhada A explicação Técnica Por parte Do próprio Governo Então Nesse caso Está bem claro Aí Você que Estava Perguntando Sobre Essa Situação Tá Então Está aí Ficou definido Desse jeito Tá gente Então Deixar bem claro Para você A seguinte Situação Quem terá direito A fazer o empréstimo Microcrédito De mil reais Como você Como você viu A explicação Técnica O SIM Digital Os mil reais O auxílio Brasil Microcrédito Negativados Pessoas que tem Nome sujo No SPC Serasa Pessoal do BPC Os próprios Os próprios Trabalhadores Que Nesse caso Terão direito A fazer Pegar o FGTS Os microempreendedores Que poderão pegar Até Três mil reais Mas o próprio Ministro Onyx Lourizando Vem falando Que esse valor Pode ser um pouco maior Pode chegar até Quatro mil Enfim A diferença De tudo isso É o aplicativo Caixa Tem O Caixa Tem Você é para pegar Em mil reais E para ir Na Caixa Econômica Federal Você que é Microempreendedor Que tem interesse De pegar Três mil reais A diferença é só essa Quem quer fazer Um empréstimo De mil reais O microcrédito Usa o Caixa Tem Quem é microempreendedor Que é MEI Que quer pegar Até os três mil reais Nesse caso Não pode usar o Caixa Tem Tem que se dirigir A Caixa Econômica Federal Começa quando Tudo isso Alex Eu quero saber Todos os detalhes O SIM Digital Né Esse programa do governo Que faz parte Desse pacotão de bondades A partir do dia 28 28 de março E aí a gente Vai trazer detalhes Durante toda essa Durante esses próximos dias Tá Então tá claro Se você ficou em dúvida ainda Pegue esse vídeo Como vai ficar gravado A parte que ficou A parte que você ficou em dúvida Volta a parte aí Tá E observa aí a situação Tá Deixei bem claro pra você Tá Muito bem Ó Compartilha esse vídeo No seu grupo do WhatsApp Linha do Tempo do Facebook É importante que mais pessoas Sejam alcançadas Com essas informações Se alguém perguntar Alex Quer dizer que o SIM Digital é isso Tá claro aí Né Tá bem claro Mil reais É do Auxílio Brasil Tem direito É BPC Tem direito Você que é MEI Microempreendedor Pode pegar 3 mil reais A diferença É Caixa tem Mil reais Caixa Econômica Federal E presencialmente Pra quem é MEI Microempreendedor Pra pegar os 3 mil reais Ok Estou repetindo aqui Pra você entender Pra deixar bem claro Tá certo Compartilha esse vídeo Eu estou no Instagram No blog Alex Um forte abraço Pessoal Até a próxima Tchau Tchau Tchau